Estamos aqui em Maringá, a outra em Moreta. Bom, eu sou o Guilherme Bens, estou aqui no Canal TV, meu sertanejo. Eu acho o máximo quando você faz essa introdução, velho. Estou aqui com o Hugo, da dupla Hugo e Guilherme. O Guilherme foi dormir. O Guilherme foi dormir, já é o quê? Seis. Seis e 15. Seis e 15. E é o seguinte. Aqui na improvisação, o Guilherme está aqui na gravação, né? Ele vai cantar umas inéditas para o povo que vai sair. Vou ter essa honra aqui. E vocês também no canal, né? Rapaz, teve você também no canal. O blog dele já não tem vez nessa vez. Porque o canal é nosso agora. Essa chama Namorada Reserva. Na TV de novo. Na noite anterior E você me deixou. Outra vez me negou, amor. Foi você que negou, amor. De costas você virou. Na vontade você me deixou. Outra vez me negou, amor. Procurou. Procurou. E achou. Me flagrou. Fazendo errado que pra mim dá certo. Lembra aí, quando a gente fez amor. Diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa. E não xinga quem me dá amor. Toda vez que você me pega. Amante não. Respeita ela. Minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não. Respeita ela. Minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela. Ai, ai, ai. Minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não. Respeita ela. Minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não. Respeita ela. Minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela. Ai, ai, ai. Minha namorada reserva. Ai, ai, ai. O bico no pelo, valeu. Qual que é a próxima que você quer? O Aguerre falou uma moda aí. Posso beber? Pode, pode. Tiraram minha garrafa aqui, ó. Pega minha garrafa aí, minha lata. Você tá bebeu a cerveja? É. Aí depois o povo vai lá assim, ah, que as caras são bem. É nada. O Aguerre me falou uma música, não sei qual que é. Caçando o cara. Caçando o cara. Sabe de maneira? Precisa da segunda, né? Porque é um modão, a gente gravou um modão. Todo mundo acha que o Guilherme foi só regravação e tal. É, vocês vieram forte no último DVD com a conveniência, mas o pessoal adorou as regravações, né? Sim. E esse novo trabalho de vocês tem muita inédita, né? Tem. A maioria, né? Tem 12 inéditas e 7 regravações. 7 por risa. Na verdade, perdiu a essência. Essa música é uma música do Danny Ferrari, do Luciano Lima, irmão do Gustavo. O combinado era te ver só amanhã, mas a ansiedade não me deixou esperar. Liguei o carro e corri pra sua casa. Juntou saudade com a vontade de te amar. Quando eu cheguei na sua localização. Fiquei meia hora buzinando no portão. Vi lá na rua meia luz a sua janela. Meu Deus do céu, será que tem alguém como é ela? Eu entrei pulando, pulando, caçando, quebrando o cara... O Guilherme faz um... Mas só pro DVD. Pra encerrar, fecha mais um aí do DVD que isso aí é... Eu sou uma delissana. Bora fazer? Pode. É verdade. Olha só onde eu fui te encontrar... Ou só o refrão. Só o refrão, né? Não. A primeira parte, vai. Olha só onde eu fui te encontrar, não teve um pior lugar. E fosse naquela conveniência você tava lá. Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro. E tinha alguém do lado de fora esperando o carro. Será que não lembra mais a gente? Nem me olhou quando passo na frente. Enlouqueci naquela hora. Achei que seria diferente. Entendi o porquê tá ausente. Você vem aí. Só entrou no carro e foi. Bora. Se arrumar. Eu só mandei mensagem, amor. Pra saber se tá tudo bem. Se não tá com saudade, eu tô. Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor mentido. A outra é mulher. A Juliana não tá aqui. A Juliana não tá aqui, mas eu tô aqui pra representar o canal. E agradeço. Só pra finalizar, uma moda lá do Spartan pra atrair ela não. Você sabe que ela tá com essa lição. Lógico. Amor é amor. Pra finalizar a moda do Spartan. Juliana, tá brincadeira. Tá besteira. Sou fã demais quando você fez o DVD lá do Spartan. Qualquer moda que você lançar, tá lindo. Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante. É coisa de outro mundo, é tudo fascinante. Me lembro dos momentos, me pego a chorar. Na 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 na. Outra é. Outra é. Obrigado todo mundo que tá acompanhando aí. Deixa o like, o comento aí. Obrigado tudo. Sou seu fã, você sabe. É isso. Eu falei pra vocês que eu sou seu fã. Que isso. Sou mais seu fã do que do Marcão. Porque o Marcão tá pra ele. Já tem que renovar essa porra. Isso tudo. Obrigado, turma. Tchau. Tchau, obrigado. Aperta no botão pra ver.